Cris, o que você recomenda para quem quer ter um filho hoje? Eu acho que tem que se preparar, porque não é fácil você educar uma criança. A gente tem que pensar que é um ser humano, uma vida, e que você é responsável por essa criança. Você já teve casos de madrasta, padrasto, porque essa relação é um pouquinho difícil. Caso de madrasta, o pai que é o pai das crianças. O pai tem que chamar as crianças na frente da madrasta e falar, olha, ela não é a mãe de vocês, mas ela está tomando conta de vocês, então vocês vão obedecer o posicionamento do pai diante disso. Vice-versa, é a mesma coisa. A mãe com respeito ao pai. Me fala um pouquinho desse centésimo programa. Como que foi? Foi uma família diferente? Na verdade, acabou sendo uma família diferente. Era uma situação diferente, uma história diferente. Uma mãe separada do pai das crianças, dois meninos, nove e sete anos, mais ou menos. A mãe trabalhando o dia todo, morando com os avós, os pais dela. E os avós eram quem educavam as crianças. Então eu tive que trabalhar com os avós, para eles não assumirem essa responsabilidade, porque não era responsabilidade deles, e com a mãe também, para que ela pudesse assumir os filhos, porque na verdade, quando ela chegava do trabalho, não queria nem saber, entendeu? Por um lado, ela estava cansada, tudo bem. Mas por outro lado, ela ia para o seu quarto, com uma banha, sua televisão, e as crianças ficavam assim, meio que jogadas aí. Então foi todo um trabalho, assim, nesse sentido. As crianças muito agressivas, muito agressivas entre eles, também com a mãe, muito. Principalmente um dos meninos com a mãe, muito violentos entre eles. Mas deu para fazer um trabalho bem bacana, bem legal, sabe? Cris, e para quem não consegue ver no sábado, às vezes, sem algum compromisso, você lançou o DVD, né? Ah, sim. Tenho dois DVDs. Tenho dois jogos de DVDs, né? O primeiro é com toda a primeira temporada, são 13 programas, 13 famílias. E o segundo, que é o último que saiu agora, então são quatro DVDs, com a seleção dos melhores programas de quatro temporadas. Tenho quatro livros escritos, né? O primeiro que saiu em 2006, que se chama Filhos Autônomos, Filhos Felizes, que é um best-seller, que vendeu super bem esse livro. O segundo, que se chama Pais Separados, Filhos Preparados, que foi escrito por leitores, o primeiro que estava nessa situação de separação. O terceiro, que se chama Pais e Professores Educando com Valores, que fala da parceria Escola Família de Educação dos Filhos. E o quarto, que se chama Viva a Infância, que fala-se de como permitir e colaborar para que a criança possa viver e sofrer da infância, na plenitude. E tem um jogo que foi feito agora, que está saindo agora final do ano, para o próximo ano, para as escolas, com dicas, com uns vídeos aí dentro, especificamente para a escola, para auxiliar o professor para trabalhar em sala de aula. Tudo isso pela editora Gente. Para encerrar, como você se sente que tem nos ajudado sem famílias? Como é a experiência? Olha, eu me sinto assim, eu sou muito grata a Deus por me dar essa possibilidade, sabe? Porque, apesar de eu ter trabalhado sempre com crianças, e na escola a gente ter feito um trabalho legal com as famílias e tudo, o fato de eu poder entrar nas famílias, entrar nas casas, e ver de perto o que acontece realmente nas famílias, isso me deu, me dá uma bagagem muito grande, importante, e me dá uma visão exata de como está, qual é a situação da família hoje em dia, entendeu? Cada um tem a sua história, essas histórias são determinantes de comportamento, uma série de coisas, mas, como eu falo para todos eles, você tem a chance de você poder mudar essa história. Foi ruim para você? A partir de hoje, que seja diferente. Então, eu me sinto assim, feliz, alegre, e a palavra melhor que eu posso te dizer é gratidão a Deus, realmente, por me dar essa oportunidade, né? a palavra melhor que eu tenha conseguido ver se aically testada. Abertura